Fala galera, no vídeo anterior eu postei um vídeo sobre como importar os objetos do SketchUp para dentro do Arquicad de maneira que eles fiquem bem representados, tanto no 2D como no 3D também que ainda permita que você tenha uma boa fluidez de projeto se você ainda não viu esse vídeo, vai lá, procura no vídeo anterior e a motivação para gravar aquele vídeo, e esse também foi depois de assistir o vídeo que o estúdio M4 Arquitetura publicou com o título Desistimos do Beam onde eles falam ali que desistiram do Beam porque trabalham com projetos de interiores e uma das maiores dificuldades deles era encontrar objetos específicos para o Arquicad já que para interiores é muito importante a gente especificar aquela cadeira certa uma peça de sanitário que a gente está utilizando ali, especificando no nosso projeto então, no vídeo de hoje eu vim trazer uma outra dica a respeito disso, muito interessante que eu recebi do meu amigo e também treinador certificado, Guilherme Lima essa dica é sobre o plugin gratuito Beam 6x que faz a conversão de arquivos .RFA, são arquivos de família do Revit para o Arquicad então, com esse plugin você expande muito as suas possibilidades de objetos dentro do Arquicad já que sites como a Deca, por exemplo, possuem ali toda a sua coleção disponível para download em RFA o site para download do plugin eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo você basta entrar aqui na página e clicar aqui em Store é como se você fosse comprar, mas na verdade ele é gratuito, você adicionar um carrinho mas você vai ver que ele não vai custar nada, tá? ele é gratuito e ele tem essas quatro versões porque ele está disponível para Mac e Windows, tanto na versão 21 como 22 do Arquicad no meu caso eu baixei aqui versão 22 para Mac, tá? você faz o download, a instalação é muito simples você precisa estar com o Arquicad fechado para instalar e depois ao abrir o Arquicad de novo, o plugin já vai estar funcionando lá automaticamente, tá? então eu vou abrir aqui agora o meu Arquicad para exemplificar o uso desse plugin eu vou utilizar aqui esse banheiro nós temos aqui uma bancada e a gente quer inserir, por exemplo, uma cuba da Deca específica então você vai lá no site, baixa esse objeto .RFA que é uma família de Revit e a gente vai importar aqui para dentro do Arquicad vindo pelo menu arquivo, biblioteca e objetos se você tiver instalado corretamente o plugin já vai estar aqui disponível esta opção importar RFA como objeto GDL então vamos clicar aqui lá na pasta onde você salvou o seu objeto você vai encontrá-lo, selecionar e clicar em abrir agora você pode escolher se você quer importar ele como objeto como uma porta ou janela vamos deixar como objeto e aqui você tem a opção de menos polígonos ou mais polígonos, tá? vamos deixar aqui no meio como está o padrão e clicar agora em import clico em OK se eu vir aqui na ferramenta objeto você vai ver que a Deca, cuba de apoio, já está disponível eu posso entrar até nas definições você vai ver aqui o símbolo dela em planta o 3D inclusive aqui algumas definições personalizadas como por exemplo os parâmetros que vem lá do fornecedor vamos clicar em OK e agora basta inserir aqui no nosso projeto aqui está a nossa cuba vamos dar uma olhadinha aqui na planta para ficar mais fácil então vou selecionar aqui este objeto vamos dar um espelhamento e eu vou colocar aqui no eixo desta bancada vamos ajustar aqui até a minha roda bancada aqui está a nossa cuba inserida posso inserir também outros objetos como por exemplo aqui aquele misturador então vou lá de novo biblioteca em objetos importar RFA como GDL e aqui eu tenho um misturador abrir importar OK ele já veio aqui basta eu inserir aqui no meu projeto também eu acho mais fácil a gente organizar aqui em planta e aqui está na posição correta os nossos objetos você pode ver que é muito simples a importação a qualidade dos objetos também é muito boa e com esse plugin você expande muito as suas possibilidades esse plugin serve não apenas para converter as famílias de Revit para objetos no ArchiCAD mas serve também para você por exemplo importar um arquivo, um projeto do Revit como um módulo associado aqui dentro do ArchiCAD também além de poder exportar também a geometria 3D aqui do seu projeto para o Revit e poder ser aberto lá também então é isso aí se você gostou clica em gostei deixe seu comentário aqui embaixo se inscreve aqui no canal me segue lá também pelo Instagram pelo Facebook eu estou começando a criar conteúdo para lá também de uma forma mais condensada mais direto ao ponto além de você ficar sempre sabendo quando sai conteúdo novo aqui para o canal tá bom? um grande abraço e até a próxima e aí Tchau, tchau.